Não vai ter nem enrolação e a gente já vai direto pro vídeo Nosso amigo Neocaston falou que sobrou apenas uma vilã Mas já já a gente vai falar dela É, então Essa é a última parte do quadro Ranqueando vilões de Equestragos Porque eu acho que não tem mais nenhum Eu pensei em Só eu apresentar isso, mas Já que eles já estão aqui Desde os outros vídeos Então, bora trazer eles Red? Oi Beleza Alô Card? Fala Vamos terminar de uma vez esse negócio Ok, então É Sobre os três especiais lá, né Magia da dança, magia do cinema E magia do espelho Ai, ai Antes de falar da vilã que sobrou Vamos repetir mais uma vez as vilãs que a gente falou Isso aí Mas antes, a intro Nem vamos perder tempo sobre o que os vilãs tem que ter, né Quais são as categorias Até porque já tá acabando É o último vídeo Desse quadro aqui Então Simbora As Shadowboats Retornam No especial Magia da dança Só que O grupo tá incompleto Pois a Indigo Zep não tá aí E meio que a Twilight passa pro lado das Main 6 Isso É uma pena que não tem Edimos Mas fazer o que, né Eu parei com aqui Que bom que você parou, cara Vamos lá Ai Por que falar dessas meninas, hein Quase nada Porque a gente já sabe A gente falou um pouco mais sobre elas na parte 2 Bom Então a gente não precisa falar da Motivação Na verdade precisa sim Porque Porque aqui não é os Jogos Amizade Então bora O visual tá ok Normal É Eu concordo Tá ok É Visual bonito Tipo Ou no final Cês falam Sim Ah, então tá Tá aceitável Nível de maldade aqui não tem Elas só foram um pouco Arrogantezinhas E roubaram a ideia da Heart Isso é verdade Tanto que a Heart ficou desesperada Mas elas Simplesmente pelas coisas da Heart Elogiaram ela Pelas costas Mais ou menos Porque a Heart Conseguiu ouvir a conversa delas Qual que é a motivação Ganhar o concurso de dança E É isso Eu fico feliz que a personalidade delas mudou, né E olha só quem se tornou A diretora da escola Crystal A Cadence Ah, as coisas na Crystal nunca estiveram melhores Desde que a diretora Cadence assumiu E a Cint simplesmente Sumiu Nunca mais reapareceu Ai, ai Foi legal a aliança que as Shadowbots fizeram com as Main 6 Eu acho que não é Main 6 É Main 7, né Porque tem a Sunset Teamer Exato Então Vale lembrar também que o nosso gosto sobre as meninas Nesse Especial É Eu não gosto de nenhuma A minha favorita não tá aí A minha favorita tá Mas Isso não importa muito A gente falou mais sobre elas no segundo vídeo Então Se você quiser ver a playlist tá aí Na descrição Eu vou deixar aí tá O que é isso que pode mas Já que tem essa categoria aí que A gente não sabe ser vilão Então Coloca aí Muito bem então Acho que esse vai ser o vídeo mais curto do quadro Já que só vamos falar de literalmente Uma vilã que sobrou E Adivinha quem é ela Só vai Agora vamos para Literalmente a única vilã que restou E vamos falar dela Juniper Montage Só que aí que tá Ela é antagonista de dois especiais Magia No cinema E magia do espelho E é por isso que nós vamos dividir ela em Duas Juniper Montage Só pro vídeo ficar grande E também porque A gente analisa de especial Especial Então Simbora para a primeira Juniper Juniper Montage Sabotadora Essa aí não deu muito trabalhinho não Isso porque os especiais tem 20 minutos Duração de um episódio de anime Realmente Tudo começa porque a Juniper Queria atuar como a Daring Do Ou ousada Tifa Chame do que a Cha Né As meninas estavam acompanhando a gravação Quando Os objetos lá simplesmente somem E aí o diretor não sabe o que fazer né Fica tudo perdido Aí quem foi que pegou os objetos A Juniper Ela pegou só porque né A atriz ficava comendo aqueles chocolates lá Tipo ela era a favoritinha Ela queria atuar para essa Daring Do Sendo que ela é muito nova e inexperiente Mimada É Tem que levar um puxão de cabelo para prender Mas Né O tio dela é muito bonzinho Então Vamos lá o visual Da Juniper Só que assim A Juniper sabotadora É a Juniper normal mesmo O visual dela Eu achei ela bonitinha É Pegaria Foi mal aí Mas eu achei ela bonita É Também achei É Pedra amarelada Cabelo Verde Assim O visual dela É legal mas Sei lá Eu acho que não curti muito E você Lucardo O visual dela dá enjôo para mim Sinceramente Motivação Ser a Daring Do Atuar Ser uma estrela de cinema Ela queria ser a Principal Queria ser a protagonista Virou a antagonista Isso aí E como ela faz isso Ela simplesmente vai lá e Esconde Os objetos lá Que São uma parte importante do filme E aí Quem descobre que foi ela que fez isso A Twilight Mano Simplesmente ela foi pegada de surpresa Nível de maldade Bom Ela só trollou as Protagonistas Para que elas não fiquem no caminho dela E é isso aí Fora que ela é invejosa Sobre o nosso gosto Por ela Hum Eu gostei um pouco dela Mas não o suficiente para vê-la com uma Vila ameaçadora Na verdade nesse especial Ela nem é uma vila ameaçadora Ela só sabota mesmo Cara Tranca Rainbow Dash Blá 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 Não curti ela Por mim eu colocava no ai E você Hum Tô numa séria dúvida Eu acho que coloco Ela não fez o que pôde E você Pedro Hum Caramba Tá fazendo calor aqui É Eu acho que coloco Hum Ah velho Eu vou colocar no ai Não me agradou muito O jeito dela de vila Porque ela só Sabotou o bagulho lá Tipo Whatever E Quando você vê o especial É bem óbvio Que ela é a vilã Claro Há chance de você achar Que a atriz principal Que é a vilã Mas Não Não É tipo a Vinegra e Valencia Já te entregam um vilão De cara Quase a ZX também É o mesmo caso Exato Enquanto tem alguns vilões Que se introduzem De forma secreta Tipo Como a Sunset Ou então Como a Twilight Enfim É isso E agora Vamos Para a segunda forma Da Juniper Montage Juniper Montage Com a magia do espelho Caramba Ela simplesmente Do mesmo jeito Essa ai tem muito o que falar Essa ai tem o que falar Muito Não precisam falar muito Do nível de maldade dela Aqui Precisamos Vamos por partes Certo Vamos lá Visual Bom Visual dela Na forma monstro Poder dizer assim Então Do nada Igual a Vinegra e Valencia A magia de Equestria foi lá Infectou um espelho Ela compra esse espelho E esse espelho tem o poder De puxar Pessoas E objetos Para dentro Do espelho Igual o celular da Valencia A diferença é que A Valencia Apenas te manda Para outra dimensão Num cantinho separado Onde você pode sair disso Tipo Era uma sala branca vazia Só que Diferente da Vinegra e Valencia Que podia Mandar Qualquer um Para dentro Do seu celular Entre aspas A Juniper Tem que ter vontade De fazer isso Tipo Tem que ser um desejo Que ela queira muito Entendeu Tipo Ah eu queria que você Sumisse Então você Some da vista dela Entrando dentro Do espelho E o pior é que Elas realmente Entram dentro do espelho E elas quase Morreram lá Dentro do espelho Cara Qual o texto Isso foi Ai ai Cara Sinceramente Dá um medo Isso daqui Vamos falar do visual É Como é que eu posso dizer Bem Ela tem um visual Bem vilanesco Os cabelos Verdes Um belo vestido É Realmente parecendo Uma bruxa Uma vilã da Disney Olha Não sei O que você acha Pedro Ela ficou alta Parece a Demitrescu Mas tem uma coisa Que eu sou fã De vilãs altas Uh Lala Ah Não perdeu a beleza Eu achei Que ela ficou Mais estranha ainda Tá O visual Deu menos Em jogo Lembrando Que tem Uma espécie De segunda Uma variação Dessa forma dela Que é quando Ela se olha No espelho Ela vê Ela é bonitona Entendeu Ficou melhor Ela parece Ter envelhecido Nessa forma E ai Pedro Você acha Que ela é Palavra com M Todas são O que eu estou falando Gente Ah velho Eu não sei Você acha que ela é Não perdeu o brilho Inclusive Ela parece ter Uma espécie De super força E possivelmente É rápida Ela perseguindo A Starlight Glimmer Já que a única Fonte de poder dela É o espelho E a Starlight Rouba o espelho dela Para tentar Libertar as amigas Interessante É Deve dar um medo Correr dela É claro Que Né Ela não é A mais poderosa Tipo Tem umas vilãs Que dão um pau Nela Só que Ela é uma vilã Bem medíocre Porque ela derrota Outras vilãs Dessa lista Tipo A Vinegar e Valência Que nem é vilã O Future Rich Que nem é vilão Também Ele só apareceu lá Para dar um Avanço na história Agora Vilões como As Dazzlings Com seu Canta A Giver Free Com suas plantas Ou a Twilight A Sunset Com magia De Equestra Aí acabou Para a Juniper Como a gente sabe A motivação dela É ser uma estrela Uma artista Uma Miss Nossa Você é adorada Para todos Alguém pediria Autógrafo Para ela Eu Eu não preciso Eu é que estou Autógrafo Para ela E o nível De maldade O nível De maldade Está na inveja Dela Na raiva Dela Na vingança Dela Ela querendo Acabar Com as Mades Seven Ela consegue Prender todas Dentro Do espelho Ela usa o broche Da Fluttershy É um broche Aquilo ali Está mais para um enfeite De cabelo Não sei Um prendedor Assim Enfim Ela É má Bem mais Malvadona Ou malvadinha Não sei Depende Depende Eu sei Para falar Muito mais malvada Nesse especial Da magia do espelho É E sobre o nosso gosto Pela Juniper A gente já falou Né gente Agora Se está Dizendo Dessa transformação Da Juniper Opa Ô meu Ô meu bebê Só vem Só vem Caraca É Só vem Eu e você Que eu te capoto Na porrada Eu Calma 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 Relaxa Ai Ai E você Lucardi O que você acha Nisso daí Não tenho medo De gente alta Não É fácil Falar Você tem quase Dois metros Não Eu não tenho Dois metros Caraca Não Para onde é Que essa Juniper Montagem Vai Para onde é Que ela vai Caraca Ela não Apareceu Muito Ela apareceu Pouco A delta dela Foi Nhe Então eu acho Que ela pode Ir no Aceitável Por mim Ela pode Ir no Face Que pode Ela é uma Versão Evoluída Da Juniper Né Bom Ela continua Vendendo pipoca Por mim Pode ir No aceitável O que vocês Acham Ok Juniper Do espelho Você Vai para Aceitável Finalmente Esse negócio Terminou Graças a Deus Finalmente Esse quadro Terminou Daqui a alguns Vídeos Eu Volto Com o quadro Lá do Estatudeado É porque Eu tenho ideias Para outros Vídeos Né Gente Isso aí Ai ai Esticar Aqui é bom E agora O que a gente faz Agora Vai cada um Para o canto Né Ah não sei Não Será que a galera Gostou mesmo Da minha presença E a sua Lucante Não sei Se vocês gostou Não Galera Vocês gostou Vocês gostou É só dizer Aí Porque Pode ser que a gente Volte no próximo Vídeo É E o Rankando Eu acho que não vai Terminar por aqui Esse aqui Terminou Agora pode Ter outros Rankando Tipo Rankando Vilão de Minderpony Tipo A série Mesmo É Rankando Outros Filmes A gente A gente Pode até Voltar Com o quadro De Tem coisa Errada Na verdade Vai Só A gente Não disse Quando Se vocês Gostarem Por favor Deixem aí O like Se Vocês gostou Para Mostrar Que vocês Adoraram Que vocês Adoraram Comenta Tchau Fiquem com Papai Do céu E até A próxima Nos vemos No próximo Vídeo Falou